Pais irresponsáveis, pais e responsáveis, viu gente? Não é pais irresponsáveis não, calma lá. Pais e responsáveis levarem as crianças para tomarem a vacina contra a paralisia infantil, a poliomielite. Pouso Alegre já iniciou a segunda etapa da vacinação. Lembre-se que as crianças de um ano a menores de cinco anos, ou seja, quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, um dia de completar cinco anos, tem que tomar a vacina contra a poliomielite. E aí tem diversas fases, né? Dependendo da idade da criança, quantas doses devem tomar. Mas é importante você levar a criança para tomar. Aqui em Pouso Alegre são vinte salas de vacinação, todos os locais, endereço, você consegue aí no terradomandu.com.br na matéria sobre a vacinação que já está acontecendo por aqui. Pouso Alegre tem cerca de sete mil e quinhentas crianças nessa faixa etária que precisa ser imunizada. E aí a taxa que o Ministério da Saúde pede que seja imunizada, claro que o ideal seria o cem por cento, mas que pelo menos 95% de cobertura seja efetivada para evitar qualquer retorno da poliomielite aqui para o Brasil. Porque infelizmente a doença já voltou em alguns países do mundo. O último caso registrado no Brasil ainda foi no final dos anos 80, muito tempo sem, mas não quer dizer que ela não volte, né? Então é preciso estar alerta sempre.